Fala da BitNerd, beleza? Tudo bem com vocês? É a Juliana com mais um tutorial aqui no canal o BitNerd. E no tutorial de hoje vou ensinar como você com o arquivo .bat você consegue atualizar o IP tanto para DHCP como para IP fixo. A situação surgiu quando eu estava fazendo acesso remoto no notebook de um cliente e por nada, tanto alterando configurações no roteador, alterando configurações no notebook do cliente, eu não conseguia fazer com que o adaptador wireless do notebook pegasse, adquirisse um IP. Porém, por cabo, funcionava. Se esse cliente, quando ele levava o notebook dele, por exemplo, para a faculdade ou para a empresa, ele conseguia pegar o wireless automaticamente, mas na hora que chegava na casa dele, não pegava o IP. Então, se eu colocasse o IP fixo, funcionava. Só que aí ele teria um grande problema caso ele levasse um notebook e outra rede que tivesse uma outra classe de IP ou até mesmo fosse a mesma classe de IP, mas aquele IP já estava sendo utilizado, o que ia dar conflito. Então eu falei, ó, tem uma solução. Então, eu vou deixar dois atalhos para você. Então eu criei um arquivo .bat ao qual, quando ele chegasse em casa, ele clicasse naquele arquivo .bat, ele deixava o IP fixo. Quando ele saía, clicava no botão, por exemplo, fora de casa, DHCP, qualquer faculdade. E dessa forma funcionou por um bom tempo. Interessante que, em si, nessa mesma residência, tinha ou tem outros notebooks que funcionam perfeitamente, celular que funcionam perfeitamente. Já vi isso acontecer também com alguns celulares, principalmente da Apple, quando vai chegar em certas redes, não funciona e é algo estranho. Então, ó, mas a questão é que eu vou explicar para vocês como fazer isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Então, o que você vai precisar? Simplesmente, na sua área de trabalho, você vai criar dois arquivos texto. Então, dois arquivos. Vamos colocar aqui, ó, IP casa e vou colocar aqui a outra, você coloca o nome que você desejar, vai achar melhor. Vou colocar aqui, ó, IP DHCP. Então, eu sei que esse é o IP automático. Eu posso colocar aqui automático, né? Após você criar os dois arquivos, você vai precisar editar agora. Agora, você vai ter que copiar ou colar. Eu vou deixar o comando na descrição do vídeo e você vai praticamente vai copiar e colar, vai fazer pequenas alterações nesse arquivo, tá bom? Então, primeiro vamos editar o arquivo IP da sua casa ou da empresa. Então, você vai abrir e vai copiar e colar esses dois arquivos, perdão, essas duas linhas de comando, tá bom? Então, só que você vai acrescentar alguns dados aqui, que você vai ter que somente aí, você vai olhar na sua máquina, né? Ou no seu notebook e vou te mostrar uns detalhes aqui, então, ó. Então, esse é o comando para você setar um IP fixo na sua placa de rede, independente se o adaptador é da Ethernet por cabo ou se ele é o sem fio, tá bom? Então, vou fechar e vou salvar. Agora, vamos editar o IP automático. Você vai dar dois cliques, vai abrir, vai copiar e colar essas duas linhas de comando. Essa aqui é mais fácil, você simplesmente precisa alterar e colocar o nome entre as aspas, que já vou explicar para você, tá bom? Então, salvar. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, o IP da sua casa, um exemplo, isso pode ser na empresa, tá bom? Então, lá no IP da sua casa. Você vai em qualquer computador ou se não, se for um notebook, eu estou no desktop, mas o funcionamento desse cultural vai servir perfeitamente para um desktop como para um notebook. Mas, geralmente, isso acontece com notebook e não é a primeira vez que eu pego em situações como essa. Então, você vai clicar aqui com o botão direito no ícone aqui de rede, vai abrir configurações de rede e Ethernet. Depois, você vai encontrar aqui ó, alterar opções do adaptador. Ele pode estar aqui embaixo, dependendo da versão do Windows, como ele pode estar aqui mais à esquerda, tá bom? Então, o meu está aqui na parte de baixo. Opa, cliquei errado. Aqui é alterar opções. Aqui é um desktop, então ele só tem a placa de rede. Então, ele está aqui, rede, gigabit. Se fosse um notebook, ele teria aqui um outro adaptador, seria um adaptador wireless ou Wi-Fi. Tem notebooks que não tem a placa de rede. Então, ele vai ter somente o wireless, ok? Então, o que que você vai fazer? Está vendo que o nome, ele tem um nome, esse adaptador ele tem um nome. Então, geralmente, pode ser Ethernet, como pode ser rede local ou o nome que você quiser. Então, você pode renomear, tá bom? Eu vou fazer uma simulação como se fosse um notebook. Então, digamos que está escrito lá, por exemplo, wireless. Um exemplo, tá bom? Pode ser um outro nome. Então, você vai pegar esse nome, ctrl-c, beleza? Vai abrir aqui, vou minimizar, o ip casa, por exemplo. E vai colocar esse nome entre as aspas. Então, ctrl-v, ctrl-v, beleza? Vou fazer isso com a mesma coisa com o ip automático, ó. Vou colar, ctrl-v, colar, ctrl-v. Opa, não pulei a linha aqui, ó. Ctrl-v, aqui ó. Colar. É que eu já estou apertando na tecla, né, ctrl-v. Como você pode clicar aqui, ó. E colar, né? Entre as aspas, né? Pronto. No ip automático, é só colocar o nome do adaptador que você quer que faça set, o ip fixo, o ip DHCP. Você não é para fazer isso em todos, tá? Tipo, você somente naquele, por exemplo, que geralmente é o wireless, tá? Então, ó. Feito isso, checa que não pode ter espaço aqui, tá? Somente aqui, ó. Depois das aspas e antes. Dentro das aspas, não pode ter espaço. Então, ó. DHCP, DHCP. IP automático, pronto. Tá feito. Esse aqui você não precisa mexer mais. Agora, no IP da sua casa, você vai ter que fazer mais uns detalhinhos. Então, ó. O que você vai fazer? Você volta aqui, ó. No wireless. Ou no adaptador de rede, que é aquele que é por cabo. Então, ó. Você vai em status. Ou, por exemplo, se seu notebook não tem adaptador de rede por cabo, você vai ter que utilizar um outro computador para poder descobrir isso, tá? Porque você está com um problema justamente no wireless, por exemplo. Então, como que você vai descobrir isso que eu vou mostrar para você? Então, digamos que seu notebook tem um cabo de rede, aceita a rede por cabo, a internet por cabo, como por wireless. Então, você vai lá no adaptador de rede com o cabo conectado. Tá tudo funcionando. Um outro computador que esteja na rede. Vai clicar em status. Vai em detalhes. E o que você precisa? Basicamente, saber o Gator. Que é o IP, geralmente, do roteador. E ver um IP aqui, por exemplo. Se esse aqui está pegando 13, eu não vou poder utilizar o 13. Então, eu posso utilizar um outro IP, por exemplo, 27, 30. Você vai pegar um outro IP, beleza? Então, esse aqui é o 13. Ele foi automaticamente porque o roteador setou para esse adaptador. Então, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no arquivo. Depois do static, você vai colocar a sua classe de IP. Nesse caso aqui da minha, é 192.50.250. E eu vou colocar o IP dessa máquina como 211. Espaço. E você vai colocar a máscara de rede. 255.255.255.0. No meu caso aqui, ó. Você vê dessa forma, ó. Detalhes. Aqui, ó. Máscara. Essa é a máscara. Mas pode ser, dependendo, 255.000. Pode ser 255.255.000. E aí por diante, tá? Então, feito isso. Deixa eu voltar para o arquivo. Tá aqui, ó. Aí depois disso, você vai colocar o Gator. Qual que é o Gator? No meu caso aqui é 192.250.250.250. Na sua rede, poderia ser assim, ó. 192.168.0.1. Entendeu? Pode ser 1.1. Então, você vai analisar lá naquele, lá no... Clicando aqui no status. Tá bom? Então, ó. 192.50.250.250.250. Beleza? Agora aqui, ó. Em DNS servers, depois do static, você vai dar um espaço e vai digitar um DNS. O DNS que eu sugiro pode ser o 208.67.222.222. Pronto. Fechou. Feito isso, só salvar e tá praticamente pronto esses dois arquivos. Agora, a gente tem que transformar ele em .bat. Então, basta você... Deixa eu fechar esses arquivos aqui. Pronto. É... Então, basta você abrir aqui. Você vai em arquivo. É... Vai em salvar. Opa. Salvar como. E depois aqui do nome, você vai colocar .bat. Tá bom? Presta atenção onde você está salvando. Pronto. Salvar. E ele vai criar um arquivo aqui .bat. Beleza? Vou fazer isso com o IP automático. Arquivo. Salvar como. Depois do nome .bat. Salvar. Pronto. Tá feito. Posso excluir esse. Fechou? Agora, olha que interessante, ó. Vamos ver o IP atual. Então, imagine que esse aqui é o seu notebook. Você vai chegar em casa agora. Então, ó. Vamos lá. Vamos ver a mudança, ó. Atualmente, ele tá com final 13. Beleza? Vou fechar. Vou clicar com o botão... É... Se você der dois cliques assim, ó. E ele não alterar, é porque ele só funciona como administrador. Então, ó. Não mudou. Agora, eu vou clicar com o botão direito. Executar como administrador. Ó. Nota que ele alterou aqui, ó. Tá sem acesso à internet. Voltou acesso à internet. Status. Detalhes. Olha lá. O IP tá funcionando. Beleza? É o IP aqui, por exemplo, da sua casa. Ele agora pega... É um IP fixo que você setou pra esse equipamento. Beleza? Agora, eu quero alterar ele. Vou sair de casa. Vou pra faculdade. Vou pro serviço. Você clica o botão direito. Executa o IP automático. Pronto. Agora, ele vai receber o IP da rede. Ok? Nesse caso, ele recebeu o 13 novamente. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses comandos. E você só adapta ele, altera ele pra sua rede. Fechou? É isso aí. Lembrando que lá pode estar outro nome, tá? No seu equipamento. Pode estar rede local, adaptador sem fio. O importante é que este nome, se você clicar nele, F2, ó. Ctrl C, Ctrl V, é ele que tem que ficar aqui entre as aspas. Fechou? Então, é isso aí. Deixe seu like, seus comentários e até a próxima. Tchau.